Música Governo prorroga por três meses pagamento de recursos federais de emendas parlamentares não pagas a estados e municípios do orçamento de 2009 Governo fecha acordo com operadoras de telefonia para implantação do plano nacional de banda larga Dentro de 90 dias vai ser possível contratar internet banda larga de 1 mega pelo preço de 35 reais E veja também Cresce mais de 20% o número de desembarques domésticos nos cinco primeiros meses do ano O turismo também passa a se inserir na estrutura de consumo de um maior número de brasileiros Mais de 700 agências da Previdência Social vão ser construídas nos próximos três anos Irão atender de uma forma excepcional a milhares de brasileiros Governo trabalha para incentivar a agricultura familiar No começo do ano passado, o Edson pegou um financiamento de 21 mil reais do Pronaf O que permite ao pequeno agricultor conseguir equipamentos necessários para ter uma produção O NBR Notícias começa agora Música Boa noite Olá, boa noite O brasileiro está viajando mais e aproveitando o nosso país O número de voos domésticos cresceu mais de 20% nos cinco primeiros meses do ano A movimentação nos aeroportos foi de 31 milhões de passageiros Superando os 26 milhões registrados em 2010 Bom para o turismo nacional Na fila de embarque, mãe e filha esperam o momento de viajar para curtir um show em outra cidade Não fosse a promoção de passagens, elas não poderiam aproveitar tanto Carnaval, a gente foi para, eu fui para Recife, por exemplo Eu comprei a passagem, acho que foi menos de 200 reais e de volta Na época estava mais de mil reais, só a ida Mas viajar de avião também tem seus atropelos Para vir para cá a gente tinha um voo 10 horas, acabamos embarcando 2 horas da tarde Iamos sair de Santos Dumont, acabamos saindo do Galeão Eu acho que essa demanda, essa baixada de preço e esse monte de gente complicou um pouquinho o serviço Nos primeiros 5 meses deste ano, o volume de passageiros que desembarcaram em voos domésticos Cresceu 20% no país, na comparação com o mesmo período do ano passado Só em maio deste ano, o crescimento foi ainda maior Os dados são da Infraero e servem também para avaliar a situação do turismo no país No ano passado, foram quase 69 milhões de viagens de avião Para esse ano, a previsão é de 74 milhões E isso graças a um grupo especial de novos viajantes O brasileiro tem conseguido aumentar a sua renda E também há uma mobilidade social, a classe C vai crescendo E depois que ele, na estrutura de consumo, consegue comprar os bens que quer Ele passa a fazer turismo Então o turismo também passa a se inserir na estrutura de consumo de um maior número de brasileiros É o caso da Tereza, que fez a primeira viagem de avião há poucos dias E agora retorna para Belo Horizonte Depois de descobrir que pagaria quase o mesmo que uma viagem de ônibus Ela decidiu arriscar De ônibus eu gasto umas 10 horas De avião eu gastei 57 minutos Bem mais em conta E agora pretende viajar outras vezes de avião? Com certeza Agora tomou gosto? Olha! E como, viu? E com o aquecimento do turismo interno, o governo quer incentivar ainda mais o setor Hoje foi realizada em Brasília mais uma reunião do Conselho Nacional de Turismo Em pauta, ações para geração de emprego e renda A 33ª reunião do Conselho Nacional de Turismo serviu para o governo fechar com as entidades do setor Um plano nacional para a área até 2014 Entre os principais pontos do plano estão A gestão descentralizada do turismo no país Com a divisão de responsabilidade entre União, Estados, Municípios e iniciativa privada O aumento da competitividade dos serviços prestados E o incentivo para ampliar os investimentos do exterior no turismo brasileiro Incentivar cada vez mais o brasileiro a conhecer o país É outro objetivo do Plano Nacional de Turismo Campanha que já vem sendo colocada em prática nos últimos anos A meta é chegar em 2014 com 240 milhões de viagens nacionais Para isso ocorrer, o turismo interno precisa ser multiplicado por 4 até 2014 Isso porque no ano passado o número de embarques e desembarques nacionais nos aeroportos Somou quase 69 milhões segundo a Embratur Mas o Plano Nacional de Turismo guarda ainda uma atenção especial para a Copa das Confederações Em 2013 e a Copa do Mundo em 2014 A ideia é que toda a estrutura ligada ao setor esteja pronta e funcionando para os eventos Nós temos aí 84 mil pessoas já treinadas e nós vamos chegar a 306 mil pessoas treinadas Especialmente para atender o turista que vem para cá O governo também quer gerar emprego e renda com o plano a partir da Copa do Mundo Principalmente no que a gente chama de primeiro emprego para os meninos Isso não está dentro do plano como uma ação definida Mas está como o que a gente pode chamar do compromisso do próprio trade, do próprio Conselho Nacional de Turismo Com a previsão de investir 16 bilhões de reais por ano por meio do plano até 2014 O Ministério do Turismo busca um resultado econômico para o setor até o fim desta década Todas as providências do governo, da Presidenta Dilma especialmente São no sentido de que em 2014 nós sejamos preparados E que no fim da década o turismo atinja mais de 6% do PIB nacional E em maio deste ano os turistas de outros países que estiveram no Brasil Gastaram mais de 500 milhões de dólares O número representa um acréscimo de 33% em relação ao mesmo período do ano passado Esse resultado é o maior já registrado em maio nos últimos 10 anos Nos cinco primeiros meses deste ano foram acumulados mais de 2 bilhões de dólares Valores divulgados pelo Banco Central O cálculo também inclui trocas cambiais oficiais e gastos com cartão de crédito internacional A empresa Brasil de Comunicação e a Unesco promovem em Brasília O Seminário Internacional sobre Mídias Públicas Nesta quinta-feira foram debatidas experiências de comunicação já implantadas E principalmente o futuro dessas mídias Especialistas internacionais em rádio difusão pública Representantes de entidades e dirigentes de empresas de comunicação Da América Latina, dos Estados Unidos e da Europa participam do encontro Previsto na Constituição de 88 O Sistema Público de Comunicação Brasileiro saiu do papel em 2007 Com a criação da EBC, Empresa Brasil de Comunicação Que ficou responsável pela unificação e gestão das emissoras federais já existentes E a articulação com TVs e rádios estaduais A participação da sociedade nesse processo é garantida por um conselho curador Formado por representantes do governo, parlamento e cidadãos Tecnologia, financiamento e conteúdo Quase quatro anos depois, muito se avançou Mas é preciso ir além São desafios comuns para sistemas públicos de comunicação, novos e antigos Isso é uma questão para vários lugares do mundo Como é que o cidadão de fato se sente dono da TV pública Esse é o desafio que é um desafio de ontem, é um desafio de hoje Continuará sendo um desafio de amanhã para todos os sistemas, inclusive para o Brasil Assim como em outros países, no Brasil o financiamento do sistema público de comunicação conta com recursos da União O professor da Universidade de Brasília, Murilo Ramos, integrante do conselho curador Não vê problema nesse modelo, mas alerta que a independência editorial quem dá é a sociedade, por meio do conselho Não há televisão pública bem sucedida no mundo que não receba recursos do orçamento federal Por diversas que sejam as formas, mas se for na Espanha, Portugal, enfim, onde tem TV pública Sempre há recurso de orçamento público envolvido com a intervenção do governo Isso é uma coisa A outra coisa são os mecanismos que você cria institucionais para blindar uma TV pública das interferências políticas editoriais dos governos O seminário que discute os desafios das mídias públicas para o século XXI termina amanhã E vai ajudar na elaboração do manual de jornalismo da EBC Os desafios do século XXI são para todos, pode ser BBC, que é antiga, ou nós que somos novinhos Todos estão enfrentando o desafio do século XXI, da tecnologia, da convergência de mídias, do tempo real, etc Então acho que isso é uma reflexão sobre os temas em geral, temas gerais dos serviços públicos de comunicação Na abertura do seminário internacional, a ministra da Secretaria de Comunicação Social, Helena Chagas Destacou a importância da TV pública na produção de material de qualidade Para os quase 40 milhões de brasileiros que migraram para a classe C nos últimos oito anos É uma faixa da população que antes estava preocupada com as necessidades básicas Virou consumidor, mas virou, sobretudo, cidadão completo Passou a ter cidadania plena Nesse momento muito importante em que as pessoas querem mais saúde, mais educação Mais serviços, cobram mais do Estado, cobram mais da própria sociedade A TV pública tem um papel muito importante Elas querem também mais informação Querem informação de qualidade São consumidores mais exigentes de informação Banda larga de 1 mega a 35 reais O termo de compromisso para garantir a internet a preço popular Foi assinado hoje em Brasília pelas empresas de telefonia A medida faz parte do plano nacional de banda larga No acordo assinado hoje, quatro empresas de telefonia se comprometem a oferecer o serviço de internet banda larga De 1 mega por segundo por um preço de 35 reais Segundo o ministro das comunicações, o preço atual pelo serviço de internet com essa velocidade no Brasil É de 70 reais, o dobro do valor fixado hoje Nós fizemos uma pesquisa para a elaboração do nosso plano de banda larga E essa pesquisa mostrou o seguinte Que 70% das pessoas acham que seria um preço razoável Claro que se fosse 15% as pessoas gostariam mais Esse plano não terá recursos públicos Ou seja, isso será feito sem dinheiro da União A meta é que até 2014 todos os municípios tenham o serviço de internet de banda larga As empresas de telefonia têm um prazo de até 90 dias para começar a oferecer o serviço de banda larga a 35 reais As metas de implementação vão ser monitoradas pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações Ainda segundo o ministro, é possível que até 2014 aumente a velocidade da conexão E que o preço seja menor que 35 reais O acordo assinado hoje deixou de fora a exigência de um padrão mínimo de qualidade do serviço Mas segundo o ministro Paulo Bernardo Até o fim de outubro a Anatel vai votar um regulamento sobre o tema Tanto para a telefonia fixa quanto o móvel A liberação de novas emendas parlamentares está suspensa nos próximos três meses Mesmo período em que foram prorrogados os restos a pagar de 2009 Os restos a pagar são recursos federais de emendas parlamentares não pagas a estados e municípios do orçamento de 2009 Hoje o ministro da Fazenda ressaltou que a prorrogação não vai prejudicar o desempenho fiscal do governo Que segundo dados do Banco Central teve um resultado positivo Nós estamos cumprindo plenamente as metas fiscais Nós fizemos um primário de 64,8 bilhões Então o governo de janeiro até maio acumula um superávit primário de 64,8 bilhões Que representa 4,03% do PIB E é maior do que o resultado primário do ano passado Nesse mesmo período foi de 39,9 bilhões Portanto passou de 39,9 bilhões janeiro a maio 2010 para 64,8 bilhões no período recente Isso significa cerca de 25 bilhões de reais a mais de primário realizados até agora Já fizemos portanto mais da metade do primário requerido até o final do ano Então isso mostra que o governo está realizando plenamente o resultado fiscal Que foi comprometido para 2011 E continuaremos nessa trajetória até o final do ano Micro, pequenas, médias e grandes empresas com no mínimo 3 anos no mercado Podem concorrer ao prêmio FINEP de inovação A financiadora de estudos e projetos vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia Está com inscrições abertas para a edição 2011 O prêmio foi criado para divulgar projetos inovadores De empresas que estão no mercado no mínimo há 3 anos A premiação existe há 14 anos e em 2011 traz novidades Quem conta para a gente quais são elas é Carlos Gannem, coordenador nacional do prêmio FINEP Olá Carlos, o que muda esse ano? Muda em primeiro lugar a perspectiva de nós estarmos mais próximos dos candidatos Muda o prazo das inscrições mais amplo com maiores chances De maiores empresas, instituições de ciência e tecnologia participarem do prêmio FINEP de inovação Muda a perspectiva de termos mais uma vez os ganhadores recebendo parcelas de recursos Da subvenção econômica realizada pela FINEP em cada exercício fiscal Agora eu queria que o senhor falasse para a gente de que maneira a pessoa pode se inscrever Até quando, como fazer? O prêmio está aberto no site próprio dele Que é o www.finep.gov.br barra prêmio E ele vai estar até meados de outubro de 2011 Numa mudança de ampliação de prazo, como eu falei inicialmente Em segundo lugar, fazê-lo da forma mais direta Usando informática e usando os meios pelos quais O grupo avaliador do prêmio possa ter um contato com essa empresa em todas as fases Nos próximos três anos serão construídas 720 agências da Previdência Social em todo o país Perto de 2 mil municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes Vão receber as novas unidades Uma delas foi inaugurada hoje em Valparaíso de Goiás Município a 50 quilômetros de Brasília Esta agência faz parte do plano de expansão da rede de atendimento do governo federal A unidade da Previdência em Valparaíso é a terceira do plano de expansão inaugurada em Goiás O posto vai ser responsável pela manutenção de 4.200 benefícios por mês E realizar uma média de 1.500 atendimentos e 660 perícias mensais O seu Adirso Ferreira, morador da cidade, acaba de se aposentar e já comemora Melhora 100% Que aí é devido a gente sair daqui para ir para outras agências mais distantes Então aqui você está na porta de casa Em todo o estado de Goiás serão inauguradas 57 agências da Previdência como esta Além disso, serão investidos cerca de 39 milhões de reais na recuperação da rede já existente no estado A agência de Valparaíso faz parte do plano de expansão da rede de atendimento da Previdência Social Que quer levar os serviços a 1.670 municípios brasileiros com população acima de 20 mil habitantes As agências estão sendo construídas em cidades que não tem postos fixos do INSS São 720 agências que serão construídas nos próximos três anos E que irão atender de uma forma excepcional a milhares de brasileiros Você sabia que a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos consumidos no país? Além disso, cerca de 80% dos estabelecimentos rurais são desses produtores O governo trabalha para incentivar a produção, ajudando desde a liberação de recursos, assistência técnica, seguro, a comercialização A repórter Galine Bassos conheceu um desses agricultores que deixou de lado o patrão para trabalhar na própria terra E conta agora com apoio de programas do governo Edson Ferrando saiu do sul do país há 10 anos E veio com a família para o Distrito Federal, onde começou uma nova vida Por um bom tempo trabalhou na lavoura para outras pessoas proprietárias de fazendas Edson então resolveu juntar todo o dinheiro que tinha para comprar um pedaço de terra e conseguiu Mas aí veio outro desafio Começar o plantio A ajuda veio da Emater, que presta assistência técnica a quem vive no campo No começo do ano passado, o Edson pegou um financiamento de 21 mil reais do Pronaf O que permite ao pequeno agricultor conseguir equipamentos necessários para ter uma produção Hoje, o Edson já tem duas estufas, como essa aqui Se fosse o Pronaf, eu estava trabalhando a diário para os outros, do mesmo jeito Porque agora, daqui a mais um mês, nós vamos conseguir comprar um carrinho também A família do Edson tira 2 mil reais por mês, plantando principalmente tomate A produção é vendida em feiras de Brasília e região Edson também fornece verduras e legumes para o programa de aquisição de alimentos No governo federal, que incentiva a agricultura familiar Tudo isso graças ao financiamento junto ao Pronaf Thaís, a esposa de Edson, diz que com tantos incentivos A família não se preocupa mais com a vida financeira no futuro Hoje eu posso dizer que sou feliz, porque a gente não está trabalhando para ninguém Não está aguentando nada de ninguém E criando os filhos, graças a Deus, todos têm saúde O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Financia projetos individuais ou coletivos Que geram renda a agricultores familiares e assentados da reforma agrária Os atrativos são os menores juros de financiamentos rurais Hoje são 27 bilhões de reais que estão nas mãos da agricultura familiar brasileira Nós já beneficiamos mais de, já fizemos mais de 17 milhões de contratos Ao longo desse ano Então é um recurso específico com taxas de juros bem menores que as taxas de mercado Hoje nós temos taxas de juros de 1% até 2% nas linhas de investimento E com isto a agricultura familiar tem capacidade de produzir muitos alimentos para o nosso país O desmatamento na Amazônia mais que dobrou no mês de maio na comparação com o mesmo período do ano passado Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais A área desmatada na Amazônia foi de 268 quilômetros quadrados contra 109 de 2010 Mato Grosso, Rondônia e Pará foram os estados que mais desmataram O levantamento é feito pelo satélite DETER que registra dados em tempo real Em maio, 32% da área não foi mapeada porque as nuvens atrapalharam o monitoramento De janeiro a maio de 2011 O satélite já aponta 880 quilômetros quadrados de área desmatada em toda a Amazônia Essa edição fica por aqui Outras informações a qualquer momento em nossa programação Uma boa noite para você As reportagens do jornal podem ser vistas na internet Uma boa noite para você e até amanhã Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal E a TV do Governo Federal